Bom, talvez fosse um pouquinho mais desinibido, fosse melhor aqui pra frente. Mas você foi maravilhoso, a música é ótima, você cantou espetacular, tá tudo muito bem. Eu dei a mesma nota dos outros, eu tenho que saber que cada um, cada um, né? Meus parabéns pra mim, meu comentário está muito bom. Parabéns. Daqui a pouco de segundo, obrigado. Nosso Woody Allen brasileiro, né? É o nosso Woody Allen brasileiro. Vou fazer um beijão, peraí. Olá pessoal, quem me conhece sabe que eu sempre me dediquei a revelar calouros e novos artistas, dando oportunidade para quem deseja seguir a sua vocação e mudar de vida. É nisso a Unifavene, é nisso aí que a Unifavene e eu somos parecidos. Por isso, é sempre muito especial falar sobre os 28 cursos superiores com nota máxima no MEC. Para você aprender uma nova profissão e garantir o seu futuro. E a melhor, qual o melhor de tudo? E a mensalidade. A mensalidade é a partir de R$ 109,90. E a Unifavene também tem mais de mil cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 89,90. Por isso, minha gente, se você procura uma oportunidade de seguir sua vocação, a oportunidade chegou, é essa. E para conhecer todos os cursos superiores e de pós-graduação oferecido pela Unifavene, Unifavene, ligue para a gente 0800-590-1110. Parcou aí? Ou acesse o site grupofavene.com.br e comece 2021 com o pé direito. E para terminar, aproveite a super promoção da Unifavene. É só apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code, que está aparecendo aí na tela, e concorrer a mais de 5 mil bolsas, além de desconto entre 25% e 40%. Unifavene!